De volta com o Educador Entrevista, aqui na companhia do Márcio Estrada. Márcio, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, que te agradeço. Agradeço a TV Educadora também. Boa tarde agora a todos aí de Batatais. Bom, queria que você apresentasse aí o Márcio, que está te acompanhando na bateria. Então, na bateria está o Gustavo Mariano, que é um amigo meu já de, vamos colocar aí, uns 20, não interessa, anos, que já faz muito tempo que a gente é amigo. E a gente começou a tocar junto faz relativamente pouco tempo. E foi uma adição fantástica, porque ele entende bastante da proposta do trabalho que eu tenho. Perfeito. E já conheci esse trabalho, mas como é que vocês resolveram aí fazer a parceria? Na verdade, eu faço muito voz de violão, sozinho mesmo, sem bateria. E devido à demanda mesmo de uma coisa mais animada em certas festas, em certos bares, como aqui no caso de Batatais acontece, então aí vem a necessidade de ter um acompanhamento rítmico. Então aí já entrou a figura do Gustavão. Perfeito. E, Gustavo, tem essa questão prática aí, né, de o quanto a parceria também enriquece o músico, né, porque acaba propondo novos desafios. Com certeza, Luciano. É muito bacana isso aí, porque, assim, a gente convive muito fora do palco também. Então, essa convivência é muito agradável e é sempre bom demais estar com pessoas que agregam, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, vamos começar com música, para o pessoal conhecer um pouquinho do trabalho de vocês. O que nós vamos ouvir? 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 Me feel this way, my girl, my girl, my girl, talking about my girl, my girl. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Giovana, questionando aqui, como é que você pensa o seu repertório, como é que você fechou o seu estilo musical? Bom, na verdade, foi uma coisa bem despretensiosa no começo, porque eu ando de moto e eu gostaria de ouvir certas coisas em eventos de moto que eu não ouvia. Todas as bandas são meio que padronizadas, tocam as mesmas coisas. Aí eu comecei a fazer um repertório que eu gostaria de ouvir se eu estivesse tocando naquele evento que eu já frequentava. Então, dali eu comecei a pinçar realmente, foi um trabalho de pesquisa. E pinçar músicas aqui e ali de coisas que eu sempre gostei de ouvir, que fazem parte desse mesmo ecossistema, porém não são abordadas num evento. Então, foi parte daí. E, de fato, tem alguns eventos que são selados ou chancelados com um estilo musical ou com uma grade musical muito em função de uma rotina, não que de fato tem ligação. Sim, às vezes eu acho que existe uma certa até preguiça intelectual do músico de pegar e falar, vamos fazer alguma coisa diferente? Porque tocar back in black já todo mundo toca. Então, você está num evento que começa a uma e vai até uma da manhã, você vai ouvir back in black, tipo, seis vezes. Então, quer dizer, vamos fazer alguma coisa que abra o olho, que instigue o público a te parar para ouvir. E não ser mais uma banda que está fazendo a mesma coisa mais uma vez, sabe? É porque acaba virando muitas vezes música ambiente no espaço, né? Exatamente. Você já ouviu tantas vezes que vira música de elevador no final. E acaba tirando o valor do próprio evento. Porque sabe que o evento vai ser aquela mesmice, porque todos vão tocar a mesma coisa mais uma vez. Perfeito. Podemos ouvir mais uma? Vamos lá. Podemos ouvir mais uma? Bir. E vai. Bye. I love my girl Don't know where can you be Where can you be Oh, darling Now that you go I don't know what I do I'm tied Hands on my love For you I had a girl Don't know what's her name Since she left me I've never been the same Cause I love my girl Don't know where can you be Where can you be Oh, darling 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 E o Guilherme, Marcio, colocando se você também trabalha com composições ou parcerias? Essa seria, na verdade, nunca aconteceu Porque eu faço uma coisa tão específica Que acho que não tive a chance ainda de fazer alguma coisa assim Composição própria, sim Eu já estou com uma coisa aí já engatilhada Que é mais voltada realmente para o público da moto, do motociclismo Que não vai ser uma coisa mais popularesca, sim Que deve estar saindo aí mais ou menos no começo do ano E uma das coisas que a gente percebe que tem vingado e crescido mesmo São os clubes de motociclistas É uma coisa que veio, num primeiro momento, com uma febre Mas que virou uma tendência mesmo E que se consolidou E que tem gerado muitas infrações culturais positivas Sim, na verdade a moto se popularizou Eu, quando comecei a andar de moto Uma moto custom custava coisa de um Porsche Hoje em dia já é um valor mais acessível Muita gente pode ter Então isso fez com que houvesse a demanda para festas Então, em Batatais mesmo Eu toquei na última festa de Batatais aqui, no último ano agora Que é feita pelos caipiras do asfalto Toquei já no Barba Negra também Que é um outro clube aqui de Batatais Então, assim, várias cidades Teve um evento agora em São José da Bela Vista Que é uma cidade de acho que 10 ou 15 mil habitantes Então não é uma coisa mais que se limita a grandes cidades Agora é uma coisa que realmente se espalhou até para pequenas Cidades bem pequenininhas mesmo E porque tem esse poder de atração, né? Um motoclube realiza um evento Divulga, vários outros vão prestigiar Exatamente, é Ali tinha gente de Uberaba, de Uberlândia Tinha gente de Ribeirão Preto Tinha gente, obviamente, de Franca Então, assim, não pega só no caso Tem gente de mais longe até Tem eventos maiores que vem gente da Argentina Que vem gente do Uruguai Enfim, que vem gente para cá Então, movimenta bastante Movimenta além da cultura De trazer uma coisa nova Que às vezes as pessoas só viam na televisão Agita também a economia da cidade Porque aí a gente está falando de hotelaria De restaurantes, enfim Então é todo um movimento que dá a mais Sem dúvida Fora que muitos desses eventos são filantrópicos também, né? A renda é destinada com as entidades A grande maioria E geralmente Nessa época do ano, por exemplo Muitos fazem também Juntamente com o evento Uma campanha do agasalho Então sempre uma coisa está acoplada a outra ali Se não é com dinheiro Mas realmente é com doação de roupa mesmo Então sempre tem um fim Ali para poder entregar essas roupas E um asilo, enfim Perfeito Podemos ouvir mais uma? Bora Música 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 Márcio, antes dessa configuração, dessa estrutura, desse estilo Você chegou a participar de outras bandas, de outros projetos musicais? Sim, eu fui parte da General Blues Que é uma banda de blues de Franca Que pra mim é uma das melhores bandas de blues da região Não é puxando certinho Porque são meus amigos Mas porque realmente a qualidade ali é impecável Isso no começo dos anos 2000 E eu tinha uma banda que era minha Mas que era uma coisa mais voltada Pro que eles chamam de pop rock Que é o faz de tudo, sabe? Só que era muito trabalho Eu não gostava muito do conceito Porque realmente você fica meio que refém Daquilo que a rádio tá te empurrando Então era uma coisa que sempre me incomodou Aí eu parei de tocar E passei um tempo fora fazendo outras coisas Eu voltei em 2015 E aí já voltei com esse intuito de fazer assim Perfeito E você Gustavo, como é que é a participação Em outros projetos, em outros trabalhos? Olha, já toquei bastante Bastante coisa Vários estilos, né? Desde sertanejo Banda de baile Enfim Mas eu assim A gente costuma brincar Que a gente é do rock Então assim Quando você consegue Tocar, trabalhar Dentro do estilo que você gosta Que você se sente mais à vontade É mais tranquilo e mais prazeroso Sem dúvida E de fato tem isso A gente acaba Essas experiências Muitas vezes nem sendo O estilo principal Que você gosta Mas acaba te ajudando A construir aí Não só um novo repertório Mas um desafio de aprendizado musical Claro O músico tem Por obrigação A partir do momento Que se torna profissional De conhecer Vários estilos Pra poder Melhorar sempre Na profissão E estar preparado Pra encarar qualquer desafio Porque Eu acho assim A gente poder Trabalhar Tocando Fazendo o que a gente gosta Fazendo música Já é um privilégio Seja lá qual estilo for Maravilha Bom, vamos de música? Vamos lá Bom, vamos de música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A participação aqui do Felipe, parabenizando pela escolha musical, pelo estilo e perguntando como tem sido colocar esse material no mercado. Valeu, Felipe. Cara, é mais fácil do que eu imaginei. Porque eu achava que isso é uma coisa bem segmentada, que é uma coisa que eu não conseguiria fazer em certos bares. Porque eu toco em bar, além de fazer festa. O grosso mesmo do trabalho vai em bar. E eu achava que não teria como fazer isso, porque o bar é aquele lugar que você tem que tocar de tudo e tal. E muito pelo contrário. Então hoje eu fiz o produto, que o produto é o retro rock'n'roll. Que é retro e rock'n'roll. E isso daí é muito aceito, principalmente pro público dos 30 anos acima. Então é uma coisa impressionante, porque não deixa de ser rock. Porém não é aquele rock agressivo que vai fazer alguém que tá ali pra comer, ou alguém que tá pra tomar uma coisa e só bater um papo, ficar incomodado com ele. Então a ideia de fazer uma música vinda da... A ideia da Rota 66, na verdade, que o projeto começou como uma noite na Rota 66, era justamente pegando a ideia dos bares da Rota 66 da época, que faziam música alegre pra quem trabalhava o dia inteiro. Então a gente não tá ali pra fazer problematização de nada, nem pra fazer rock pesado, nem pra ter porradaria. É uma coisa pra ser leve, pra ser dançante e pra ser mais pra cima mesmo. Então esse é aceito, graças a Deus, é muito mais aceito do que eu imaginava no começo. E porque é um repertório extremamente clássico do rock, né? Então tem essa... E é um repertório de referência pra vários movimentos do rock depois. Sim, sem dúvida. É o que eu chamo de... É difícil você falar o verdadeiro e o falso, mas assim, o rock'n'roll na verdade, que é rock'n'roll, que nada mais é do que a dança que era feita. Então, esse é o princípio do rock'n'roll. O resto foram vertentes que foram saindo dele. O hard rock, enfim, daí todos eles são derivações do que foi o rock'n'roll dos anos 50 e 60. Perfeito. Vamos de música? Bora. E essa aqui é a Rota 66. Rota 66. . 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 Aline, Giovanna, Guilherme, Vanessa e Renato estão em casa e curtindo o programa, parabenizando pela qualidade musical de vocês. Muito obrigado. E o Rafael perguntando, a gente falou da questão de composições, pergunta se você pensa em lançar o material seu ou se tem material disponível para as pessoas acessarem. Disponível em alta qualidade, não. Tem uma música que eu fiz há muito tempo atrás, que ela está no meu Facebook, acho que até no pessoal, não está nem na minha página. É uma coisa que eu juntei com imagens que eu fiz de GoPro, de viagens minhas, eu fiz um compilado e lancei essa música, que vai fazer parte de um projeto que eu tenho. Eu tenho um projeto de lançar dois EP separados, que um é sobre rock e o outro é sobre folk. Então, um vai embarcar um pouco mais de folk music, um negócio mais levado para, tipo, Bob Dylan, uma coisa assim, e o outro vai ser mais levado para o rock'n'roll e para o rockabilly. Então, como eu faço as duas coisas, eu estou meio assim de deixar uma de fora, então eu quero fazer os dois de uma vez. Até porque é um cartão de visita também no seu trabalho, né? Então, é uma apresentação disso e ter essa possibilidade aí de apresentar é interessante, né? Então, sem dúvida, é uma pena que o Brasil em si tenha um cenário musical de música autoral tão restrito, sabe? É uma coisa que não é normal de se ver um bar onde tem a música autoral e que as pessoas vão lá para conhecer a coisa nova. Geralmente, o povo vai para conhecer o que já ouviu, o que já conhece. Então, a gente luta com isso. Mas, assim, é aquela história. Planta a árvore, ter um filho e escrever um livro, fazer a sua música. A sua música. É uma coisa que eu também não consigo entender é isso, né? A pessoa fica a semana inteira num playlist e vai para um bar ouvir a mesma coisa que ouviu a semana inteira naquele playlist, né? Não ter essa abertura para a curiosidade do novo mesmo. Olha, vou lá para... Sim, é um conservadorismo que eu também não consigo entender, porque é bacana a gente chegar e ouvir coisas que a gente... Eu, pelo menos, quando vou num bar, eu quero ser surpreendido com alguma coisa que eu goste, mas que é uma coisa que não é comum. Tanto que essa é, mais ou menos, a linha de pensamento quando eu vou procurar material novo para colocar no repertório. Eu acho que, às vezes, a gente faz com música uma coisa que... Eu faço o seguinte comparativo, né? Você ficou em casa assistindo o mesmo filme na Netflix ou na sessão da tarde, aí, no final de semana, você paga o cinema para ver a mesma coisa. Exatamente. Comparando com o filme é absurdo, mas a gente faz isso com música. Sim, é. Você ouviu a semana inteira, sei lá, o Elvis no carro, de repente você chega lá no final e você quer ouvir a mesma música que você ouviu no carro a semana inteira, sendo que tem tanta outra coisa para você embarcar. Exatamente. Vamos de música? Vamos. Inclusive, essa aqui é uma música que ela é do... O Dwight Buffalo regravou ela, que era do The Animals e ele fez para o seriado, por Sons of Iron, que trouxe toda uma leva nova de motociclistas para o meio. Então, é uma música que a gente toca já há um bom tempo, que chama House of the Rising Sun. There is a house in charming town They call the rising sun And it's been the ruin of many a poor girl And me, oh God, I'm one If I listen to my mother Lord, I'll be home today But I was young and foolish And some writer led me astray My father, she's a tailor She's to my new blue jeans My sweetheart, he's a rambler Won't he rise in old machines If you see my sins Just tell her not Never do what I have done So shut in the house In charming town They call the rising sun I had a paar Anaheim And you need to kill the young people And there is a foundation And there is the known The dancing von And it's more Better אפ After妹 The latter The Set He fills his chamber of lead And takes his pain to town The only pleasure he gets out of life Is bringing another man down He's got one hand on the throttle The other on the brakes He's riding back to Redwood To where his father stayed And we are waiting In charming town The game my love has won I'm staying here to end my life Downing the rising sun I'm staying here to end my life Downing the rising sun Nós vamos começar esse bloco com música. Vamos ouvir o quê? Vamos ouvir agora Penny Lane do Beatles. Penny Lane, there is a publishing photograph Of every heart has had the pleasures to have known And all the people that come and go Stop and say hello And on the corner is a banker with a motorcar Little children like Bane behind his back And the banker never wears a mask In the warm rain In the warm rain Very strange Penny Lane is in my ears And in my eyes And beneath the blue Suburban skies I see them Meanwhile back Penny Lane There is a fireman With an hourglass And in his pocket Is that portrait of the Queen He likes to keep his fire engine clean He's the Green Machine And he likes to keep his fire engine clean Penny Lane is in my ears Penny in my eye For a fish and finger bite In the summer Meanwhile Back behind a shelter In the middle of the roundabout There are pretty nurses And puppies from a train And though she feels As though she's in a way She is anyway Penny Lane In the bottom chains Another costume Who's in the bank A city waiting For a dream And a fireman Rashes in From the bottom Rain Very strange Penny Lane Is in my ears And in my eyes And there beneath the blue Suburban skies Marcia Estrada aqui no Educadorna Entrevista Marcia Para as pessoas Fazerem contato aí Contratos de shows E etc Qual o telefone? Bom, o telefone é 16 Aqui de São Paulo mesmo Da região de Ribeirão Preto É 981-900-0233 Repetindo 981-900-0233 É claro E também Se quiser fazer pelo Facebook Enfim Aí é facebook.com Barra Marcia Estrada BR Ali você encontra bastante coisa Ali tem vídeo Vai ter foto Vai ter datas de shows Agenda semanal Então ali você fica mais por dentro Do que está acontecendo no trabalho Temos também Eu tenho também a página no YouTube Se digitar no YouTube Marcia Estrada O S sempre mudo No YouTube também tem uma página Com alguma parte do meu trabalho ali Coisas gravadas ao vivo E tal Então tem bastante material ali Maravilha E hoje à noite Vocês estão no Parador? Hoje estamos no Parador 16 A partir das 21 horas Perfeito Então o pessoal pode conferir aí Então A gente espera vocês lá Repertório completo Do Márcio e do Gustavo Meus queridos Eu quero agradecer imensamente a presença Deixar o programa sempre à disposição Desejar sucesso aí na estrada Porque talento vocês tem de sobra E agradecer por compartilharem o talento de vocês com a gente Acho que nós que agradecemos Esse espaço fantástico que vocês deram para a gente Para a gente poder mostrar um pouco do nosso trabalho Para os artes de batatais A gente que já toca aqui Eu já toco aqui faz mais de três anos No Parador em si Então assim É sempre bom expandir E é uma satisfação estar aqui Obrigado pelo espaço Maravilha Bom O programa de hoje vai ficando por aqui Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV Voltamos na segunda Após Fique Sabendo Como é uma educadora entrevista E nós vamos encerrar Da melhor maneira possível O programa de hoje Com música Aqui na companhia do Márcio e do Gustavo Recording a trap I can't walk out Because I love you too much baby Why can't you see What you doing to me If you don't believe I'm worried I'm saying We can go on together With suspicious minds And we can build our dreams And we can build our dreams On suspicious minds And we can't fear And we can do I can't go on I can't do You know And we can You know Well we can find Tchau 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 Tchau